Oi, olá, olá. Gente, long lines, masculina, lindas, PMG, R$ 25,00, comprando seis peças. Vem de varejo também? Fica R$ 30,00? No varejo fica R$ 30,00, tá, gente? Faz correio, seis peças no mínimo, ônibus e excursão também. Vou deixar o Instagram na descrição do vídeo. Olha as blusas que lindas. Várias estampas. Aí o G vai vestir o quê? O 46? Por aí. O G vai vestir o 46, gente. As bermudas, R$ 35,00, né? R$ 35,00 no atacado. São de PMG e GG, moletom, olha, tudo sem etiqueta. Rock House. Olha essas bermudas. Aí no varejo fica R$ 40,00? Essa também? Olha essa, que legal. Vou chegar perto pra vocês verem a trama. Boletom. Etiquetinha. Todas as peças com etiqueta, gente. Olha, essa aqui é um P. E o bombetinho? Quanto? R$ 35,00 no atacado. Pode pegar seis peças variadas? Pode. Você pode pegar bermuda, duas bermudas, três camisetas, duas bombetas. Aí deu seis peças, já pega preço de atacado, tá? Olha essa bermuda, que linda. Olha essa blusa. Os tecidos variam... Malha de algodão. Malha de algodão, tá? Essa aqui já é outro tecido, tá? Tecido levinho, de verão. E é isso, gente. Muito legal as blusas dele. Olha essa preta. Olha isso. Essa da frente tem um detalhe nas costas, ó. Essa preta. Essa é a preta? É. Ah! Olha como é as costas dela. Que legal. Tem outras cores também ou só preta? Só preta. Só preta, sim. Essa já tem opções de cor. Aí as regatas, com o mesmo preço. Regatas. Olha a regata florida, que legal. Olha o tecido, como é fluido. Vou mostrar o box. Vamos pra trás. Terceiro andar. Segundo andar. Eu sempre falo terceiro. Segundo andar do Valtier Premium, gente. Olha só que legal. Na frente da RP Plus, que eu tô sempre fumando aqui pra vocês. Aí já vem na RP Plus, já vem na Lock House. E vem também aqui, ó. Na loja Fitness, que tem tamanhos até... Até o G3. Eu vou filmar ela daqui a pouco, tá? Então, beijos. Até o próximo.